Cheetahs dominam esse tope que luta para escapar. As cheetahs são conhecidas por serem excelentes corredoras e caçadoras de velocidade. Quando caçam um tope, um tipo de antílope encontrado em algumas regiões da África, elas utilizam suas habilidades de velocidade e estratégia para conseguir capturar a presa. Essas lutam para derrubar o tope que resiste à queda. Este é um dos antílopes que mais dão trabalho para as cheetahs. Topes são fortes e duros na queda. O antílope luta pela vida, mas é um contra dois. Quando decidem caçar um tope, as cheetahs observam o grupo de topes em busca de uma presa potencial. Elas tendem a escolher indivíduos mais jovens, idosos ou debilitados, pois são alvos mais fáceis. Quando finalmente vencem o tope, elas são atacadas por hienas. Hienas são excelentes caçadoras, mas são também grandes oportunistas. Elas roubam presas de praticamente todos os predadores. Uma cheetah não é forte o suficiente para encarar uma hiena. Então, quando uma cheetah tem sua presa roubada por uma hiena, a coisa mais inteligente a fazer é sair fora e procurar uma nova presa. Essa cheetah até tenta se aproximar, mas é atacada. Uma cheetah é uma excelente caçadora, mas muitas vezes fica com fome, mesmo depois de conseguir capturar uma presa.